Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha massa do YouTube Iniciando mais um vídeo, saindo aqui de Chá, Grande Pernambuco Vamos ali no Sola Lagoano, hoje é só litorar Lagoano Você tá doido, meu Deus Mais uma quarta-feira de Quina, na Proteção Divina Que Deus abençoe a todos E tudo bom Pegar aqui o Tabetão E a galera já madruga por aqui nas caminhadas Olha o meu bocado aqui E a madruga Gafilhado aí pra gente tacar em marcha no meio de um Pegando agora a reta de Vila Grande Chama na pressão E é zero e sete e um no carro Não, e o dia amanhece rápido demais Sim, bora apagar a lua e acendeu o sol Juntamente com a filhada Chama Bota a derreter os eletrôs aí, Chau, velho Galera do Indórdia Galera do Indórdia Aí todo dia eu digo, hoje eu vou dormir mais cedo Quando bate duas e meia da manhã Tá eu ligado no duzentos e vinte Tome, só E o afilhado tem uns presentes pra mim, não Isso não é um presente não, tá? Ai, que hoje, olha Estrelinha do amor, velho Quem é fã da estrelinha tá aqui, chofé moral Não, esse boné aí veio de quina Só dele, filho, pra caber, não me sei não Vai eu dele Eu só fiz duas estrelas Uma que tá no céu E essa aqui que tá na terra Esquece A fonte foi tão, hein Que os caminhões quebraram até a própria empresa Cê tá doido Cuidado, que o senhor tá com Ford hoje Tamo de Ford, mas Tá pra debrar devagarzinho A gente faz de conta que é uma estrelinha Que tá na Na rodovia É pressão, por enquanto você sabe E já tamo chegando na Terra do Bang Bang Chegando por aqui, o nevoeiro já é pegada Coisa mais linda Tá doido o motora Mata madruga aqui O nevoeiro é assim Nem hora, cara, nem a pista veio O nevoeiro só vai ser de rachado, né O nevoeiro tá baixo Descendo a ladeira do camarão Olha aí, tá vendo A nave Escaninha É igual aquele de tarde Um dia eu ainda paro o caminhão na frente de casa Cê tá doido Nave qualificada E é no geladeiro deitado E quem tá ligado é ele fazendo barulho aí É noite toda É, grau Ferramenta Arregada Terra do Bang Bang Tem chuva Faz de profundo hospital Uma onda Tá mais na tacada Eu vou atacar ele De escada E aí A navinha aí Enrolada 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 A pressão E vai abandonar a PE Pra pegar a BR-101 A BR mais badalada do solo Pé lá no canto E o sol tá aí Clareando tudo Terra das Cachoeiras Ficou ali no retrovisores A BR que roda os melhores Cargueiro Terra que é cor e chicote Essa hora tá limpa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nessa hora só pesada Já tá encostada aí Pra qualificar o estômago Eita dor Nessa hora de viajar Filha caseira no grau Top da galáxia Nem coisa melhor não Eita dor Tá caindo a luz só A região aqui é chuposa A região aqui é chuposa Impressão A mulher normal gosta de passear no shopping A Cristal gosta de conhecer o mundo na mulher do caminhão Entra, bato, vê Eita dor Eita dor O arco ir tá ali Tá amagado aí só Chama na rodagem Estamos chegando na terra dos quilombolas Palmares, Pernambuco Entrei mais ali na terra do açúcar de Oaquinambuco Mas não deu nem pra filmar A nossa entrega Aí agora estamos em Palmares Aqui de Palmares Vamos pra Alagoas Calçou a lagoa Galera do barriga de aça Olha aí Olha aí Tá amagado 480 Uma estrelinha de quilombolas Uma estrelinha aí de quilombolas Vai que tá ali melhor Essa daí é 440 Uma da 480 Do rodotrem Uma 440 na ALS Se fosse pelo menos uma 540 Espanhinha do amor A Marvel tira onda Só uma top de linha da Espanha Mardiça Olha aí Estrelinha com força Sonata Ali, veja que é SS100 Inevitável Buracudogs Buracudogs Inferno Toma H2 Ovo Estamos chegando Quase barriga Do nada A chuva Vai esfriar os calores É chuva passageira Só uma boa Olha Uma boa De lá Barreiro Já ficou ali no retrovisor Chegando aqui em São José Na coroa grande Aqui pra frente É só rota marítima Você tá doido Motorista O sino Truca ali Aquela ali Nem botando peça da agrada Ele anda É uma nave É uma bomba dinamite São José Tá crescendo Tá crescendo E o sol tá quente Favorável Bom demais Pra pegar praia Que sarapó Que sarapó Há uma estrelinha cá dentro Aí Que serinha do amor E aí A principal entrada Dá pra Alcente São José Da turua grande Terra das piscinas naturais É É Hoje deu praia É Menor 3026 Massa É Verdade É verdade E aí Tá a divisa Vamos de Pernambuco Com Alagoas Passou essa placa É É É Só La Lagoas Aqui já é o de Curso Já Passou essa placa É E é Só Rota Maris Ah Louqueiro Doidador A rocha Não é freia não Passa direto Mata 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 Nesse burguinho Mangue As esquerda Aí tá o mar A praia de Eroba As Alagoas Nero Mero Mero Que Alagoas Marais Caribe Brasileiro A picanha Então, olha aí. Nellore, Nellore Crius. E como enrobra pra cima. Posso da NIP-RV Veja que nós está para o carro, Barra Grande da Lagoa, só beira-mar Está doido o motor E hoje aqui é feriado Paca-feira que vem de novo Aí outra gaia Na estrada, os carros quebrados E agora vamos ali para Maragogi Maragogi é show Olha só ali agora a primeira entrada de Maragogi E a segunda Não, só tá aqui não A vitória De ouvir aquela moda Pompon 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 Não, só tá aqui não Não, só tá aqui não Não, só tá aqui não E aí